Viva! Viva a sociedade alternativa! A canábis ativa! Viva! Viva a canábis ativa! Viva! Viva! Viva a canábis ativa! Viva! 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 Viva a canábis ativa! Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel Ou discutir carros cartel Então vá! Que bonito, que bonito! Viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Viva a canábis ativa! Viva! Viva a canábis ativa! Viva! 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 V Viva! 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 É isso aí pessoal, Marcha da Maconha, Salvador 2009, é só legal a todo mundo que nós temos aqui uma manifestação para a legalização da Maconha, mas a Maconha ainda não está legalizada, mas não pode fumar durante a nossa manifestação, uma questão de segurança de todos nós, então vamos respeitar essa orientação e a gente não tem nenhum apoio, nenhum problema para determinar a nossa manifestação em paz. O pessoal quer falar aqui no microfone as falas no seu lado final, no encerramento da manifestação, para todo mundo poder prestar atenção nas falas.